Música Para não falar Que sobre o cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já volto sem nem se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer De pouco a pouco cê vai ver os seus sorrisos desaparecer Se você disse eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco a sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado Para não falar que sobre o cê tá bem melhor Para não falar que sobre o cê tá bem melhor Quando você vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer De pouco a pouco você vai ver os seus sorrisos desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava E o seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perdeu Daqui a pouco a sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado Se eu fosse você eu não comemorava E o seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perdeu Daqui a pouco a sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado Pára Pra Pára Pára Obrigado.